Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Há um tempinho atrás, gente, eu fiz esse trilho de mesa aqui, ou passadeira pra mesa, como eu costumo chamar. Muito lindo, fácil, que ficou espetacular, gente. Ficou maravilhoso, ficou apaixonante, sem exagero. Eu mesmo amei, fez muito sucesso lá no Instagram, está fazendo ainda muito sucesso, principalmente no perfil da pessoa que me inspirou a estar fazendo essa videoaula pra você, gente. E a mim também, eu apaixonei, gente. É uma peça assim que, nossa, eu não consigo tirar do coração essa peça aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês só mais um pouquinho dela, só pra matar a saudade, só pra refrescar a memória de vocês aí. Já lembrou qual é? Se você lembrou em trilho de mesa prático, Figueiredo, parabéns, você acertou. Agora, se você está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez e não tinha visto ainda, esse é o nosso trilho de mesa prático, Figueiredo. Aqui eu fiz nas cores natalinas, mas você pode fazer nas cores que você mais gosta, tá? Ou que mais vende aí no seu ateliê. Já temos vários vídeos, né, aqui no canal e também no nosso canal secundário e várias fotos e vídeos lá no nosso Instagram dele, gente. Mas nunca é demais quando a gente se apaixona, não é mesmo? Quando a gente se apaixona, a gente exagera mesmo. A gente não para de namorar, né? E é isso que eu estou fazendo. Vim mostrar pra vocês pra ficar registrado aqui mais uma vez e pra contar pra ti que dá tempo de você fazer ainda. Corre na videoaula que está na descrição e faça, gente. Você pode fazer ele mais estreito ou mais largo. Você pode fazer mais comprido. Você pode fazer como suplá. Você pode fazer como peseira para o sofá e para a cama, né? Tem inúmeras peças que você pode fazer com esse ponto fantasia aqui, tá? Então, pega já esse link na descrição e bora crochetar e bora vender e bora postar e bora fazer sucesso, meus amores. Não esqueça de, antes de sair desse vídeo, deixa o like aí, deixa o comentário e se inscreva no nosso canal. Compartilha. É um vídeo bem curtinho aí. Compartilha com suas amigas, com seus amigos, pra que eles também possam ver, né? De repente estão procurando aí um pontinho fácil, um trilho de mesa diferente aí e vão ficar muito felizes com esse seu envio. Um beijo bem carinhoso no seu coração aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!